Eu sou o ritmo dançado, do movimento representante Sou fã, desde o menor sou diamante Invejoso nos meus semelhantes, que ao me ser vencê-mos do extremante A minha vida é cota funk, mas mesmo assim o que te cante Me confunde com traficante, se o funk é vício eu sou viciante Pra mim é mó gratificante, não tô nessa pelo montante Mas prometo ser perseverante, ir adiante atrás do meu levante Eu sou o ritmo dançante, tocando nos alto-falante Do movimento sou representante, mestre de cerimônia eu sou fã Desde o menor sou diamante, não nasci pra ser figurante Invejoso nos meus semelhantes, que ao me ver vencê-mos do semblante Palavras encaixadas na batida, isso tudo me motiva e me chama a atenção É tão bom lembrar do tempo da antiga, quando o funk era relíquia e se passava uma visão Então assim, o funk foi crescendo, cada vez desenvolvendo Surgindo novos gêneros, MCs, que promovem lascívia, destruindo nosso movimento Mas quem não pode errar sou eu, mantendo a fé em Deus, sei que uma hora vai Entrar nas casas de família, o funk que motiva a mudar a cabeça dos pais O que acha que o funk é putaria, ou algo que degrina, isso é mentira Estou aqui para te provar, em cima da batida uma mensagem que te expira Eu sou um ritmo dançante, tocando nos autofalante No movimento sou representante, mestre de cerimônia eu sou funk Desde menor sou diamante, não nasci pra ser figurante Invejoso meu semelhante, que ao me ver vencê-mos do semblante Hoje você vai ser minha, muito prazer, sempre na atualidade Mas eu vou lhe dizer, venho do beat da boca, venho da palma da mão Eu vim das comunidades, mas já ganhei um mundão Tirei o menor do crime, lá do berço da miséria Eu já fui discriminado, hoje eu não saio da tela da TV Smartphone tocando nos paredão, autofalante, iPhone, vou te embiquista Amorzão, então se entrega pra mim, que eu quero te envolver Hoje a noite não tem fim, e eu vou te enlouquecer Com ritmo e poesia, solta a batida, parceiro Nas favelas, cariocas, flamenguistas, brasileiro Eu sou um ritmo dançante, tocando nos autofalantes Do movimento sou representante, mestre de cerimônia, eu sou o funk Desde menos sou diamante, não nasci pra ser figurante Invejoso meu semelhante, que ao me ver vencê-mos do semblante Contra um dente explosivo, mente criminosa, nós é profissão perigo No tempo que MC era tirado de bandido, em cima do caixote, embaixo de chuva de tiro Bebida de bandideira, conhaque, mel e limão Taxi antes não tinha, era tudo de coração O bode tá quebrada, que enfrentava o busão Tô lá no praia, clube, vê o baile lotadão Camisa tá quebrada, berma da ciclone Som com microfone e durex no microfone No tempo que o Bafafa mandava em cima da Volt Era muito melhor que hoje Eu sou o ritmo dançante Tocando nos alto-falante Do movimento sou representante Mestre de cerimônia, eu sou o funk Desde menor sou diamante Não nasci pra ser figurante Invejoso meu semelhante Que ao me ver vencê-mos do semblante Eu vim do berço da favela pra todo o Brasil Estilume se uma granada, o funk explodiu Eu vim do consciente, rei do proibidão Desde os menor lá na favela da palma da mão Servi de inspiração Rui pra todos menor Que se empenhe e se dedique uma vida melhor Pra dar pra sua coroa Uma casa daquelas E construir o seu império na favela Eu sou o ritmo dançante Tocando nos alto-falante Do movimento eu sou representante Mestre de cerimônia, eu sou o funk Desde menor sou diamante Não nasci pra ser figurante E o invejoso meu semelhante Que ao me ver vencê-mos do semblante O skunk na blanche O sangue no olho, áudio na mente do gladiador 697, to no funk Uns me chamam de relíquia Outros me chamam de professor Tu na boa, to tranquilo To em paz, não quero guerra Longe de perreco e de treta Mas se não tiver saída Tá em jogo a minha vida Tá ligado, é marcha na carreta O respeito é pra quem tem Não desmereço ninguém De falsidade quero distância Gosta de falar altão Faixa bupe que monstrão Enfia no curso, arrogância Eu sou o ritmo dançante Tocando nos alto-falante Do movimento eu sou representante Mestre de cerimônia, eu sou o funk Desde menor sou diamante Não nasci pra ser figurante E o invejoso meu semelhante Que ao me ver vencê-mos do semblante É muito obrigado Tocando nos alto-falante Tocando nos alto-falante Obrigado.